8 bilhões de reais para as obras de mobilidade urbana na cidade de São Paulo. O dinheiro faz parte do pacto anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e vai ser aplicado em corredores de ônibus, drenagem, recuperação de mananciais e no programa Minha Casa Minha Vida. O PAC São Paulo, como já vem sendo chamado, é resultado da demanda apresentada pela Prefeitura da cidade em junho como resposta às manifestações que tomaram as ruas. Do total dos 8 bilhões de reais, 3 bilhões, a maior parte, vão para a construção de corredores exclusivos de ônibus. A previsão é construir 99 quilômetros de corredores. 2 bilhões e 200 milhões serão destinados aos mananciais que garantem o abastecimento de água da cidade. 1 bilhão e 400 vai para obras de drenagem e prevenção de alagamentos, e outros 1 bilhão e meio de reais para o programa Minha Casa Minha Vida, para garantir a residência de famílias que podem ser desapropriadas em função das obras. A previsão é construir 20 mil moradias. O governo federal está empenhado em investimento em metrô, corredor de ônibus, VLTs, está empenhado em assegurar isso. No evento, a presidenta Dilma explicou que os recursos fazem parte de um plano maior do governo federal que vai investir 50 bilhões de reais em transporte público de grandes e médias cidades. Ela também prometeu se reunir com os prefeitos para revisar as planilhas de custos do transporte público usadas para a definição das tarifas. A presidenta comparou os desafios da mobilidade urbana as conquistas já alcançadas em outras áreas do desenvolvimento humano. Eu acho que nós estamos aqui hoje para enfrentar uma das bases da desigualdade, que também é a apropriação diferenciada do espaço urbano. Garantir transporte público rápido, seguro e de qualidade é um dos eixos de combate à desigualdade no universo das cidades médias e grandes.